No Tag Games de volta, então grisada a mais um vídeo da série The World of Resident Evil 7, que é o seguinte, a Capcom tá lançando aí 10 teams, lançando a cada semana, 2 por vez. Já foram lançados 8, contando esses, faltam ainda 2, então vamos mostrar esse volume 7 e o volume 8 e depois aí aguardaremos pelos volumes 9 e 10. Vamos ver o que a Capcom lançou agora, vou mostrar os dois tasers antes pra vocês e depois eu vou analisar e comentar aí com vocês. Tchau. 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 Então no primeiro teaser, a Closer Look, que significa aí um olhar mais atento, aí te vê o nosso personagem numa sala, uma espécie de dispensa, que pelo que parece, onde ao lado tem uma caixa com os riscos e um número 1 abaixo, que não sabemos ainda o que que é essa caixa, mas a gente pode tentar adivinhar aí que sejam mais fitas cassete, mais VHS, ou outros objetos aleatórios. E mais à esquerda tem uma caixa feita com paletes, que não dá também pra ver o que que é, mas que parece ser nada muito útil, talvez pode ser alguma caixa pra gente quebrar e ter itens dentro, não sabemos. E depois, logo mais acima, parece também uma lata de lixo ali que é só pro cenário mesmo, se parecer com uma dispensa, acredito eu. Enfim, mas fora isso, o que mais chama atenção nesse teaser, o foco, né, que é o foco desse teaser, é essa lata que aparece onde Ethan aperta para examinar. Assim como nos antigos Resident Evil, quando pegávamos algum item nesse estilo, como uma caixa que a gente pode examinar e abri-la de alguma forma, girando, encontrando algum botão ou espécie de puzzle, também vai ter aí nesse Resident Evil 7. Ali abaixo não aparece nenhum botão de interação, vocês podem ver apenas o bolinha, né, porque é pra voltar, pra vocês saírem da lata, não examinar mais, e os analógicos, esquerdo e direito, que servem pra virar pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, enfim. Porém, vimos que também, quando viramos a caixinha, dá um certo barulho, mostrando assim que tem algo dentro dessa caixa. E logo após, vemos uma pequena abertura ali e um botão X que aparece para a interação, fazendo assim com que a caixa se abra. Porém, acaba o teaser aí e não sabemos o que há dentro dessa caixa. Mas com esse teaser já podemos ver que teremos alguns itens que teremos, né, que vasculhar. A gente vai ter alguns itens aí que será necessário mesmo vasculhar, que pode ou não ser fundamental para a história do jogo. Podendo ser algum suprimento ou sendo algum item importante pra gente fazer algum puzzle pra dar seguimento ao jogo. Então ficamos com esse mistério aí no final desse teaser. Agora partindo para o segundo teaser, que é o Imagination, ou seja, a imaginação. Então a gente vê Ethan num cenário que já conhecemos. A gente já viu num gameplay que foi lançado aí anteriormente, o gameplay de Lantern, Resident Evil 7, que mostra quando a gente tá jogando com a Mia. Onde ela faz um puzzle na parede e que, pelo que parece, nosso personagem Ethan também terá que fazer. Porém, além disso, nesse teaser mostra que ele examina os itens do seu inventário, começando um por um. Um tanto quanto bizarro o primeiro item que aparece aí. Que é um boneco de voodoo, com um papel escrito You, que significa Você. Que somos nós, no caso. Lembrando que já vimos bonecos de voodoo antes no Resident Evil 7, naquela sala que tem lá abaixo das escadas, quando jogamos a demo, Beginner Hour. Então sabemos que a família Baker usa esses bonecos de voodoo. Se funciona ou não, só saberemos aí quando jogarmos o game completo. Depois, então, seguindo pelos outros itens, ele mostra aí o canivete. Que também a gente já tinha visto em outro teaser, que vai ser bem como os antigos do Resident Evil, vai ser bem útil. E pelo que parece, nesse Resident Evil vai ser mais útil ainda. Então foi mais uma vez mostrado o canivete nesse game. E depois temos um tipo de placa para o computador. Não consigo identificar muito bem qual placa é essa. Mas é uma peça que parece ser bem antiga e que provavelmente teremos que utilizar em algum computador para fazer algum tipo de puzzle ou operação importante para dar continuidade no jogo. E depois, por último, temos um objeto mais WTF desse teaser. Que é um balão, uma bexiga, que não sabemos para o que vai servir. Se é que vai servir para alguma coisa essa bexiga. Mas pode ser um objeto, que já foi falado também. Que é... Mas pode ser um objeto que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas mais conhecido em outros países. Que é o Water Boy. Não sei se eu pronunciei certo. Mas é isso daí. Que o que significa esse Water Boy? Funciona da seguinte maneira. Você tem uma chave, beleza? Que está presa nesse dispositivo. Esse dispositivo é tipo um chaveiro. Você vai prender essa sua chave nesse chaveiro, nesse dispositivo. E assim que sua chave cair por acidente numa água. Por exemplo, rio, ou mar, ou lago. Automaticamente, esse dispositivo vai inflar uma bexiga. Fazendo assim que sua chave suba junto. Boiando com a bexiga. Para você não perder sua chave, né? O seu objeto que estiver preso a essa bexiga. É um dispositivo que é utilizado muito em outros países. Não muito comum no Brasil, como eu já disse. E que pode ser uma das possibilidades que seja esse objeto, essa bexiga, né? Que aparece no nosso inventário. E o teaser termina por aí. Então, gurizada. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise desse teaser. De mais dois teasers, né? Que apareceu aí nesse Resident Evil 7. Que a Capcom lançou. Ficamos aguardando então aí pelos episódios finais. O 9 e o 10. Então peço que comentem aqui o que acharam desses teasers. O que estão esperando desse Resident Evil 7. E também acompanhem os outros vídeos de Resident Evil 7. Que estão aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que agora faltam apenas dois teasers dessa série. De The World of Resident Evil 7. E o que será que a Capcom guardou para o final, hein? Então, obrigado a todos por terem assistido até aqui. Se assistiram tudo, coloquem uma hashtag aí. Vi até o final. Quero saber se vocês viram tudo mesmo. E comentem, gurizada. Valeu a todos. Forte abraço. E... Alô! E galera, jogos digitais. É com a Game on Digital Store. Lembrando aí vocês. Pass, FIFA e qualquer outro tipo de jogos. De Playstation 4, Playstation 3. Vocês vão encontrar lá. O WhatsApp vai estar aparecendo aí da tela. E também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Game on Digital. E vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele. E falar que vieram pelo NoTag Games. Que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele. E aproveitem os ótimos preços. E aí E aí